Por meio de uma ação policial, um idoso de 64 anos, ele foi preso em Rondônia, suspeito de uma tentativa de homicídio cometida na cidade mineira de Santana do Manhã Sul, onde é que estava? Lá em Rondônia, olha. O detalhe é que o homem estava foragido da justiça há 36 anos. 36 anos considerado foragido. Foi preso lá em Rondônia. Olha o Lucas com a notícia aqui pra nós. Boa tarde pra você, Lucas. Ei, Nico, boa tarde pra você. Pra quem está assistindo o Balanço Geral. Olha só, pra gente ter uma ideia do quanto tempo que esse homem estava foragido, é a minha idade mais uma década. O homem foi preso agora, ele tem 64 anos, ele foi encontrado pela polícia. Ele tem 64 anos e ele cometeu o crime em 1988. É a tentativa de homicídio cometida na cidade de Santana do Manhã Sul. Ele foi preso na cidade de Ouro Preto do Oeste, no estado de Rondônia. Ouro Preto do Oeste é uma cidade que fica a pouco mais de 3 mil quilômetros de Santana do Manhã Sul, onde ele teria cometido o crime. A cidade de Ouro Preto fica a 200 quilômetros da capital do estado de Rondônia. A cidade é Ouro Preto do Oeste. Só pra gente ter uma dimensão de onde que ele foi encontrado. A prisão foi possível após a colaboração da Polícia Civil de Minas Gerais mais a Polícia Civil do estado da Rondônia. Há 36 anos, o suspeito tinha 28, se desentendeu com a vítima que era vizinha dele e começou uma briga por causa de uma plantação de milho que os dois colheram na época dos fatos. O suspeito, na época com 28 anos, atirou contra o homem que na época tinha 23 anos. E agora, anos depois, ele foi encontrado pela Polícia Civil. Eu volto com você, Nico. É, não adianta. 36 anos. Eu vou ficar escondido. O crime foi em 88. Em 1988. Onde é que você estava em 1988, hein, diretor? Não era nascido, não? Você é de 96? Você é novo assim? O Lucas também não era nascido, não, hein? Coitado do Lucas, nem nascido era. Você estava onde, em 88, lá, moleque? Você nasceu que ano? Você nasceu em 88? E você nasceu que ano? 92? Você é novo assim? Só eu que estava aqui na época, então. Eu sou de 72. Hã? Anjo de Cristo, não, hein? Você é doido? Eu sou de 72. Mais 8, 80. Mais 8, estava com 16 anos. É. Vai com Deus aí, viu, Lucas? Vai com Deus. Depois você volta aqui. Você não vai olhar a minha soma aqui, não. Porque eu quero dizer que eu tinha 16 anos quando aconteceu esse crime. Eu estou pensando. Hã? Eu já tinha 16 anos. Eu já trabalhava há muito tempo. Oxi! Há muito tempo. Fiquei dos 9 anos, moço. É. É, minha época era diferente. Agora, o curioso é que eu estou tentando pensar aqui. O que eu fiz 16 anos até hoje? O tempo de coisa que já aconteceu na minha vida, a pessoa estava foragida esse tempo todo. Agora ninguém me pega. Quem não pega, rapaz? Hãi, ó. E aí, ó.